Bora lá pra mais um Conexo do dia 10 de janeiro Mano, eu hein? Quem é que fez esse Conexo de hoje? O cara tava meio maluco, olha aí IPTU, DETRAN, ICMS Eu hein? Tá de sacanagem né? Vamos lá então IPTU, ISS, ICMS IPTU, ISS, ICMS Mais um imposto aí, sei lá Que vai ter aqui Imposto de renda pessoa física Beleza Só porcaria Imposto, só porcaria Não sei de onde veio isso Mas vamos lá pro próximo Mais porcaria aí, ó Remédio Remédio Receita Que a pessoa pra comprar o remédio tem que ter uma receita E aí pode ser o que? Na farmácia de manipulação E na farmácia de manipulação Tem os componentes, cada medicamento balança Não, não foi Vamos de novo Sei lá, deixa eu tentar outra aqui INSS, um órgão DETRAN é um órgão E... Receita é um órgão Anvisa é um órgão Boa Ó, órgão público Beleza Agora vamos aonde? Pressão Balança Remédio Manipulação Farmácia Tá vendo aí, ó Remédio Remédio Beleza Agora ficou PF Prato feito Bistrô Rodízio E self-service Olha aí Esse demorou mais um pouquinho, hein Mas beleza Tamo junto Vambora